Muito boa tarde, Brasil. Começando, mas uma tarde é sua aqui na nossa RedeTV. Vladimir Alves já está aqui conosco, Thiago Rocha, Felipe Campos e daqui a pouquinho, né? Alessandro Lobianco, também o Bruno Tálamo e por aí afora, né? Porque, na verdade, a gente já vai abrir o nosso programa falando de muita fofoca. Vamos falar do nosso festival de prêmios ao RedeTV+. Você já foi um dos sorteados do festival de prêmios da RedeTV+, ainda não? Então assine o RedeTV+, agora. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na sua tela. Acessou, assinou, você já está participando e você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Já é assinante? Então pronto, viu? Aproveita e responda a enquete de hoje, que é Rafa Kalimann se divorcia, mas mantém o nome do ex. Você concorda com isso? Sim ou não? E daqui a pouco, no programa, você pode ganhar um smartphone Moto E6S. Ficou com alguma dúvida? Então presta atenção no recado do Yudita Mastiga e da Carla Prata. Boa tarde, Yudita. Boa tarde, Carla. Boa tarde, boa tarde, Sônia. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Yudita. Boa tarde pra você aí de casa, meu filho. Mais um dia, mais um dia na luta, mais um dia sem ter o que fazer, né, meu? Tá todo mundo na quarentena. Não, tem gente que tá aí trabalhando. Tem gente que tá trabalhando. Exato. A gente tá aqui trabalhando. Mas se você tá aí na sua casa e não aguenta mais esse tempo aí desesperado, como é que... Só chega boleto, boleto, boleto aí na sua casa e você fica... Meu, e agora? O que eu vou fazer? Pronto. Já tem uma saída pra você. Mas você tem que ter a atitude de chegar e assinar o RedeTV Plus. Você tá vendo ali, ó? www.redetvplus.com.br. Isso daí é a saída dos seus problemas, né, não? É, mas tem também o QR Code, gente, que é esse quadradinho. Mostra aí pra galera, Yud, o QR Code. Aqui, ó, 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 ó. É esse quadradinho aí, preto e branco, gente. Pega o celular, abre na câmera e aponta pra ele. Pronto. Você já vai ser redirecionado pro site www.redetvplus.com.br. Assina, meu amigo, porque aqui a gente quer sortear muito prêmio. Aqui sai smartphone, que a gente vai sortear daqui a pouco, aqui no programa da Sônia. Sai TV de 43 polegadas. Todo domingo sai um carrão, gente. Esse Onyx Turbo, ele é turbo. É turbo, ele é tudo. É turbo, automático. Zero quilômetro, é maravilhoso. E no final sai o quê? Mais 70 mil, viu? Mais 70 mil reais. E no final, no final tem ela ali, ó. Pê! Mercedes. Quem não quer ganhar uma Mercedes nessa pandemia? Falar em ganhar. Eu quero. A Giberlandia, a bússola, ela ganhou um prêmio. Vamos ver? Giberlandia, solta a voz. Fui premiada na RedeTV e ganhei smartphone. E eu estou muito feliz. Valeu, RedeTV! Boa, Giberlandia! E daqui a pouco vai sair mais um ganhador de um celular, de um smartphone, aqui no programa da Sônia. Então, Sônia, a gente já volta, tá bom? É isso mesmo, gente. Lembrando que aqui no Festival de Prêmios, a chave é sua. Ih, moleque! Beijo, Sônia! Beijo, Carla, tá? Beijo pro Yudi também. E vão participando porque vale a pena. Daqui a pouco tem o sorteio. A Carla e o Yudi voltam, tá? RedeTV Plus, Festival de Prêmios. A chave é sua. Bom, vamos começar a nossa roda da fofoca agora, né? Vamos falar do mundo artístico, das coisas que estão rolando por aí. E o Tá Sabendo Aqui, Tiago Rocha, tá sabendo muita coisa mesmo. Vai começar a contar pra gente. Fala, Tiago. Sônia Abrão, lá vem confusão, confusão de gente muito famosa, de gente... Certo? Graúda. Ah, é? Graúda. Graúda. Aliás, arroba Tiago Rocha BR, Tiago com TH, esse é o endereço do meu Instagram. Tem lá uma... mais uma parte de uma desavença que é melhor você ver do que eu te contar. Aí você tira suas conclusões. Tá. Mas, Sônia Abrão, você sabe que eu gosto muito do Instagram, fuço muito no Instagram e mexo muito nessa ferramenta, acho sensacional. E muitas vezes os famosos... Em todas, né? Que eu vejo você em todas. Eu tô em todas. Eu tô em todas. É verdade, né? Quando você vai comentar... Ele tá em todas. Ele já comentou antes. Já comentei. É. Porque eu tô de olho. Tá sabendo. Aí, você lembra daquela história que nós falamos aqui, da Mari Silvestre, que é ex-assistente de palco do Luciano Ruck, que teve um filho com o Guilherme da dupla com o Santiago? Já. Essa daí. Ela mora em Araraquara. E nos stories dela, que já saíram do ar, mas eu salvei, eu peguei umas partes aonde ela fala, porque publicamente ela já falou algumas coisas, mas como esse processo tá em segredo de justiça, não adianta... Que processo? Pensão? Pensão alimentícia. Ah, tá. Eu vou ler pra vocês a parte do Guilherme, que faz dupla com o Santiago. A assessoria deles diz assim. Assim, a assessoria jurídica do cantor Guilherme, que faz dupla com o Santiago, declara que a ação judicial que envolve o Erickson Cardoso Rosa, que é o Guilherme e a Mari Silvestre, encontra-se em segredo de justiça. Isso é. Portanto, qualquer informação, eles não vão comentar. Tanto segredo, né? Segredo de justiça. Mas ela decidiu na rede social dela comentar. Ah, comentou. Ah, e pode a própria pessoa envolvida no processo sair comentando? Olha, pode, eu recomendo, continue. Ela pode, ela é a Mari Silvestre. Ela que está comentando. Tá. Então aí perguntaram pra ela assim, Sônia Abrão, o que iria ao ar nessa matéria? Ele já viu a sua filha? E aí vem uma série de declarações. Aí ela detona? Detona? Não. Ah lá. Ela põe fogo no paquinho. Ixi, chega de fogo por hoje, gente. Pelo amor de Deus. Tem o vídeo. Tem o vídeo? Você quer ver? É da boca dela. Ela mesmo vai falar. Então vamos lá. Vamos conferir. O assunto da matéria que iria ao ar era sobre pais que abandonam os filhos. Pais que fazem filhos e depois não assumem, no caso. Mas eu não tive nenhum tipo de auxílio psicológico, financeiro, ligação, perguntando se ela estava bem, se não estava. Fez o enxoval da minha filha, foi minha mãe. Na última semana de gestação, porque ele havia me prometido o enxoval e não mandou, e não me deu satisfação. E se não fosse minha mãe, não teria nada até o final. Entende? A única vez que ele viu minha filha foi no dia que ele veio registrá-la no cartório, que ele ficou com ela por uns cinco minutos, depois e foi embora. Nunca mandou, nunca mandou parabéns pelo aniversário. Nunca quis saber de estar perto. Eu já tentei quando era no início, depois do que ele me falou, do monstro que eu vi que ele era, eu desisto. Eu não precisei de pensão alimentícia, de ajuda financeira pra mim. Graças a Deus minha família me deu estrutura e meu trabalho vai muito bem. Agora uma coisa muito diferente é a pessoa se eximir das suas obrigações, fingir que não é com ela, fazer a egípcia. E digo mais, não preciso embarcar na fama de quem fez sucesso há 20 anos atrás. Eles conhecem uma falta de caráter nesse nível que tem esse ser humano. Porque não é uma pessoa que falhou como pai, que falhou como marido, é uma pessoa que falhou como ser humano. Se é que pode chamar isso de ser humano, né? Nossa, gente. Isso porque tá em segredo de justiça. Como é a egípcia? É. A egípcia? Eu não sei. É uma coisa tipo... Como que é a egípcia? No sarcófago. Isso é uma mônia mesmo. É. A mônia egípcia. Mas é grave, hein? E ela apagou isso daí. É porque some 24... Você publica 24 horas de histórias e depois vai embora. Aí vai embora mesmo. Aí como eu vi essa história, eu falei assim, não, eu vou gravar... Ainda bem que existem as nuvens, né? Tá tudo na nuvem. Salva tudo na nuvem. Ô, Vlad, antigamente tinha um negócio, na época das revistas, era memória... Quem era colecionador? Tinha aquela revista. Sim. A memória era física. A virtual, amigão, ninguém apaga. Se a pessoa apagar lá, alguém já guardou, alguém já publicou, já colocou. É verdade mesmo. E eu lamento pelo Guilherme, porque é uma situação, gente, ele foi lá e registrou a filha. Então, assim, tudo bem, a gente sabe que tem mães que querem receber 40 mil reais de pensão. Ele foi lá e registrou a filha e ponto. É isso que eu tô falando. Não, mas eu não sou a favor dele só porque ele foi lá e registrou a filha. Eu acho que ele precisa ser... Porque não importa o que ele tenha, com a Mário, o que foi... Ah, mas ela é a Mário Silvestre. Mas a culpa não é dela, entendeu? Ela é a Mário Silvestre. Quando um não quer, dois não briga, amiguinho. Ninguém faz filho sozinho, entendeu? Então, assim, você teve coragem de ir lá e fazer? É isso. Você tem que ter coragem pra assumir. A tua filha não tem absolutamente nada a ver com as inconsequências... Nada. Nem de um, nem de outro. Ou consequências dos pais. Em consequência ou consequência. Agora, se tá lá, se foi reconhecido, se ele foi lá no cartório e registrou... E registrou a menina. Joga no peito e assume. Ele não é uma pessoa que não tem dinheiro, entendeu? Mas a questão nem é dinheiro. A questão não é dinheiro. Tem, não tem. Sabe? A questão é ter amor pra dar mesmo. É isso. É assumir como filho. O amor é que te leva a responsabilidade. Ele não paga a pensão, ok, mas se não ama a filha, aí a gente já fica aqui em dúvida. Porque a responsabilidade, eu acho que... Primeiro vem o amor, depois a responsabilidade. Sim. Com os dois juntos. Mas assim, primeiro ele tem que amar a filha. Amando, respeitando e ajudando no que diz a lei. Além disso, o que ele sente como pai. Mas parece que ele não tá sentindo nada. 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 É complicado isso, né? Ah, você tá sendo irônico. Por quê? Por quê? Por quê? A gama, a Silvestre. Então, eu não entendo. Essa entonação é qualquer pessoa. Mas ela não precisa ser famosa. Isso acontece no Brasil, no mundo todo. O que tem ela ser famosa? Eu não tô entendendo. Explica. Não, porque ela foi, ela veio, né? Segredo de justiça. Eu vou abrir a boca, vou falar tudo, vou escancarar. Ele é a Maria Silvestre. Não pô, esse menino na geladeira. Foi o Felipe na geladeira. Olha, ele tá desvanecendo. Não é o nome de batismo dele? Do Guilherme? Do Guilherme? Edson. Edson? Não. Erickson Cardoso. Erickson. Vou pôr Erickson. Erickson. E ele trocou o Erickson pelo Guilherme? Pelo Guilherme. Fez muito bem. Fez muito bem. Fez bem, não fez bem? Fez bem. Guilherme é muito bom. Erickson Guilherme. É uma geladeira. É parte da geladeira mesmo. Não, eu não. Ok. Mas olha, eu coloco... O diretor falou que é pra usar essa geladeira. Tá usando um pouco. Não, mas eu acho que ela também merece uma geladeira. Vai também? Claro. Ela fica expondo. A filha já não tá criando. Resolve não a justiça. Não precisa ficar fazendo story, postando. Foi pra geladeira também. Vamos dois pra geladeira. Nenhum dos dois tá sabendo lidar com a sua história. Vamos pro Rio de Janeiro? Alessandro Lobianco. Lá do Carioca da Atarde é sua. Diz presente. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Olha, uma confusão, gente. Um apelo judicial que acaba de chegar nas instâncias superiores. Do quê? Ou seja, pra chegar nas instâncias superiores é que já teve aquela confusão ali. Foi subindo e foi parar lá em turma recursal. E é o que acaba de acontecer. Um apelo extremamente delicado envolvendo uma ex-cantora de uma banda muito famosa e que ela acabou abrindo um processo contra essa banda, Sônia. Mas a coisa virou contra ela mesmo. Eu tô falando da vocalista Solange Almeida, que era da banda Aviões do Forró. O bicho pegou. A gente já sabia que ela iria recorrer nessa situação que eu vou contar. Mas, de fato, a coisa aconteceu agora. Esse recurso acaba de chegar aos embargadores e o apelo, como eu disse, é extremamente delicado. Gente, o que acontece? Já foi ventilado na imprensa que a Solange Almeida ingressou na justiça contra a banda Aviões do Forró, especificamente contra os ex-sócios dela, o Xande, o Carlinhos, o Cláudio e o Isaías, onde ela pediu uma indenização de 5 milhões de reais, alegando que ela foi expulsa da banda, depois de 14 anos ali como vocalista teria sido expulsa da banda, e foi feita uma promessa ali de pagamento, as questões trabalhistas, e ela alega que sofreu um calote, não recebeu um real até hoje, e ingressou na justiça contra os ex-sócios que acompanham a banda, 5 milhões de reais. E olha a surpresa que ela teve. O processo não chegou a ser julgado. O juiz mandou extinguir o processo e mandou ela pagar 10% do que ela estava pedindo, ou seja, ela estava pedindo 5 milhões, 500 mil reais, meio milhão de reais. E ela tomou um baita susto porque ela falou, meu Deus, 500 mil reais que eu tenho que pagar por uma ação que eu abri e que não foi julgada. Então, o que aconteceu? O processo foi extinto mesmo, foi extinto sem mérito. E por que isso aconteceu? Porque a defesa da banda entregou o contrato que eles tinham com a Solange, que foi feito em 2010. E aí agora vai da interpretação dos desembargadores, mas eu fico querendo saber a interpretação de vocês também. Esse contrato, gente, tinha uma cláusula que está assinada pela Solange, mas ela diz que nem reparou, não tinha conhecimento, na verdade foi enganada com esse contrato, que era uma cláusula que falava o seguinte, em caso de briga, em caso de confusão ou qualquer indisposição entre os entregantes da banda, fica proibido o caso ser julgado na justiça, no judiciário comum. Caso alguma... E que tenha publicidade na imprensa entre os integrantes, caso alguma confusão seja armada. E o que eles alegam nessa cláusula? Se alguma confusão acontecer, será nomeado o que a expressão categoriza de juiz arbitral. O que é esse juiz arbitral? É uma pessoa que não é da justiça, é um técnico, um perito. E esse perito que vai decidir qualquer confusão que pudesse acontecer entre a banda. Mas isso não é judicial, né? A expressão juiz arbitral é só uma expressão. Então, a grosso modo que eles falavam é o seguinte, qualquer confusão, vamos nomear um perito. Se é uma confusão financeira, um perito contábil. Se é uma situação jurídica, um perito jurídico. Se é uma situação artística, um perito artístico. E esse cara que vai dar a última palavra. E o juiz, quando foi sinalizado sob essa cláusula, ele nem quis ver nada. Ele falou, extingue o processo que a gente não vai julgar isso aqui. E 500 mil de multa para Solange, que quase caiu com essa surpresa, né? Meu Deus do céu. E aí, antes de escutar a opinião de vocês, só para contextualizar melhor, o que a Solange fez? Não aceitou essa decisão. Ela não aceita que o caso seja resolvido fora da justiça. Então, ela alega que esse primeiro juiz, na verdade, cometeu um erro, que ela chama de erro grotesco, e que ela alega que a justiça não pode se omitir, que a justiça tem que julgar esse caso sim, porque ela está levando o caso para a justiça. Sobre essa cláusula que ela assinou, ela diz, primeiro, é uma cláusula estranha, porque ninguém começa uma relação de trabalho com uma pessoa já falando que qualquer problema não pode ir para a justiça, né? Então, ela já aponta, a defesa da Solange aponta que era um contrato já baseado em má-fé, já prevendo que qualquer confusão teria que enfraquecer qualquer pessoa ali que buscasse seus direitos na justiça. Então, ela está fazendo um apelo bem sensível agora, pedindo três coisas. A primeira, a suspensão do contrato de 2010, porque ela diz que assinou essa cláusula sem nem saber o que significava, né? Porque a pessoa, ela é rápida, juiz arbitral? Bom, juiz é justiça, né? Confunde, né? Como é que vai saber que o juiz ali não seria da justiça? Então, ela diz que foi enganada. Suspensão do contrato. Em segundo, é o apelo mais emocionado do que ela faz, né? Que é o... Me tira essa multa de 500 mil reais, porque o caso não foi nem julgado. E em terceiro pedido que ela faz é que seja julgado, seja avaliado esse caso pela justiça, porque ela considerou uma coisa muito grave. A banda está sendo acusada pela Receita Federal de desviar dinheiro. A banda foi acusada pela Receita Federal a mesma coisa do Raça Negra, mas quem acusa não é integrante da banda, é a própria Receita Federal. A Receita alega que a banda Aviões do Forró fez utilização do CNPJ de outras empresas para circular o dinheiro da banda. E aí a Solange caiu nessa, né? Porque falaram, a Solange também está golpeando o fisco, está ocultando os tributos. Então, a Solange pede para a justiça avaliar isso, primeiro, avaliar os direitos trabalhistas dela. Segundo, na avaliação desses direitos, ela quer que se comprove que ela não tinha conhecimento desses CNPJs, que todo esse dinheiro oculto do CNPJ matriz mesmo oficial da banda é o que ela tinha conhecimento. E tudo que ela recebeu, ela declarou bonitinho. Então, não tem como ela declarar algo que foi ocultado dela. Então, a confusão está grande. Esse apelo acaba de chegar aos embargadores. Eles vão iniciar essa apreciação agora. Mais uma confusão, então, envolvendo a Solange, o Xande e todo mundo, que a gente não sabe onde vai dar. O que o Xande e a banda alega? Que ela não teria nada mesmo para receber depois que saiu da banda. Que no momento que estava na banda, recebeu tudo direitinho. Sobre a questão de direito trabalhista, as acusações da Receita Federal, eles não se pronunciam. Eles só dizem que esse tema não pode ser avaliado pela justiça comum com base numa cláusula assinada pela própria Solange. Não sei o que vocês acham dessa cláusula e como isso vai terminar, gente. A confusão está armada. Está armada. Eu acho realmente. Agora, só uma coisa para a gente encerrar rapidinho, é que o pessoal não lê contrato, não lê as cláusulas, não lê as letrinhas miudinhas e depois entra numa fria como essa. Não é questão de má fé da banda, eu acho. É que toda a união pode depois terminar. É um grupo. De repente, vão trabalhar 10, 20 anos juntos, pode surgir uma briga, podem querer desfazer. Então, eles já tinham uma cláusula para isso também no caso que acontecesse. Só que é uma cláusula manca nessa história. Não existe isso. Eu acho que foi muito bem amarrado esse contrato. Foi muito bem feito. E o que acontece, você não quer ler, contrata o advogado. Sim. Tem que ter uma olhada, né? Para você não ficar vendido na história. É verdade. Redes sociais, Lobianco. Estou no Twitter, no arroba Alessandro LB, e no Instagram, no Alessandro Lobianco, tudo junto. Gente, obrigada. Obrigada, até amanhã. Vamos lá. Boa tarde, grupo. Boa tarde, Vlad. Eu gosto muito do seu conjunto. Felipe, por que você não respondeu? Boa tarde, grupo. Eu gostei muito do seu conjunto hoje. Muito obrigado. Está muito elegante. Você sabe que o Felipe Campos é estilista, né? Ele falou, essa calça, olha lá com essa calça. Meu Deus. Ó, me segue lá, arroba Vladimir Alves no Instagram e no Twitter e oboxicho.com.br Vamos falar da calcinha de uma famosa? Eu gosto. É da Sabrina, não? Não. Eu discuto. É da Sabrina, você fez ela tirar do varal. A gente, às vezes, tem famosa que lança campanha, posa para algumas grifes, e a gente fala, poxa vida, se ela está usando, deve ser muito cara. Por exemplo, você vai usar as roupas que o Felipe Campos usa. Você não tem dinheiro. Eu não tenho. A gente não tem. É, nem eu também. Não tem dinheiro, não tem caixa, não tem verba. Só esse tênis aí que gasta biquínias, você não sabe. Aí uma famosa decidiu posar para uma campanha, eu falei, não, eu quero saber quanto vale a calcinha dela. Isso, Tia. Também. Ah, completo. Você é curiosa também, né? Claro, sou mulher, eu adoro lingerie, adoro lingerie. Você usaria, Felipe? Essa aí. Lógico. Você sabe do que é feita essa lingerie? Do quê? Depende do que é algodão, algodão. Será que tem aqui atrás? O quê? O material? É látex? Não. É algodão. De cannabis sativa. Não, Felipe. Que isso? É, porque às vezes tem fibra de cannabis agora. É mesmo? Põe e fica louca, né? Eu ia falar, né? Põe o quê? E fica louca. Eu falei exatamente. O marido chega, a mulher tá se não torcendo lá. O que foi? Mas eu resolvi ficar. Como que ela tá lá? Como que ela vai ver? Você é um exorcista. Não, mas não é. Socorro, socorro. Para, vamos dar uma vez. Faz 20 anos que você tá no meu horário. Você perdoa a gente, porque a gente multou o teu programa? Pois é. Me desculpa, tá? Ai, senhor Leabrão. Meu Deus. A calça. Olha aí, outro modelo. Essa daí tem aquele, como é a Cinta Liga. Ai, que linda. Bonita. Eu falei, não, eu quero saber todos os preços, inclusive trouxe as tabelas aqui. Até da Cinta Liga? Da Cinta Liga, do Sutiã e da calcinha. É apresentador? É apresentador, é? Ela é apresentadora? Não, ela é atriz. Mas será que ela nunca apresentou? Eu acho que ela já apresentou. É mesmo? Não lembro dela ter apresentado nada, não. Um programa especial, não? Não, só fazer modelos. Então eu sonhei. Mas essa famosa é uma atriz que está ganhando agora em época de pandemia. Porque calcinha sutil você não deixa de usar, mesmo na pandemia. Olha que legal. E aí ela topou posar para essa campanha justamente porque é uma campanha de um lançamento de peças sustentáveis. Ah, isso é legal. Estas peças, você jamais... É reciclado? Não, não é reciclado. Você fala, não, não é possível que essa calcinha se tivesse efeito disso. Do que que é? Garrafa pet? Não. Não é. Não. Agora é tudo de garrafa pet. Olha, com todo respeito é tão horroroso aquelas coisas que o pessoal começa a fazer de pneu e garrafa pet. É muito feio. Eu acho legal reciclar, mas tem algumas coisas que não dá para, entendeu? Mas não é. Faz uma jardineira. Mas essa loja aí você não pode falar mal. Não, esse daí é. Nesse caso... É feita de pneu essa aí. Ela é derivada do bambu. de bambu. Que bárbaro. Eu não vou fazer a pergunta. Não. É lá com o Silvio Santos. Aqui não tem esse negócio de bambu. Ó. Mas não pimica? Hã? Não pimica? Não, porque deve ser derivado do bambu, né? É. Imagina. Ele deve tirar a fibra do bambu. Essas coisas todas. Fibra. Exatamente. Aí. Quanto o Felipe Campos entende de moda, ele é nosso consultor, nosso stylist. Quanto custa Felipe Campos o sutiã que esta famosa está usando? Esse aí? Só o sutiã? Só o sutiã. Ah, se for assim... É sustentável, é fibra de bambu. Deve ser uns 250. 250? Bom, já já ele fala, eu vou dar um recadinho, a gente vai fazer o cálculo do sutiã, da calcinha, da cinta ali, e ele vai falar quem é a famosa que está usando essas peças lindas e que está divulgando. Bom, vamos agora. Você já é assinante do Rede TV Plus? Então agora você pode acumular pontos todas as vezes que aparecer um QR Code com uma pontuação que varia de 50 até 300 pontos na programação da nossa Rede TV. E quando ele aparecer, basta você apontar a câmera do seu celular e pegar os seus pontos. E ao acumular mil pontos, aí você já ganha mais uma assinatura e tem mais chances de ser sorteado no Festival de Prêmios, a chave é sua. Mas lembre-se, quando o QR Code com pontuação aparecer, aí você só tem três minutinhos para pegar os seus pontos. Então, não desgruda da TV e aproveita para responder a enquete de hoje, que é a seguinte, Rafa Kalimann se divorcia, mas mantém o nome do ex. Você concorda sim ou não? Agora, nós vamos ao estúdio do Festival de Prêmios da Chave é sua e descobrir se o sorteado de hoje é você. Vão daí, Ud e Carla. Opa! Ô, Sônia, voltamos! Chegou, chegou, chegou. Chegou a boa, Sônia, viu? Agora a gente vai descobrir quem é que vai levar o smartphone, gente, super moderna aí para assistir as lives do final de semana em alta tecnologia, não é mesmo, Ud? É isso mesmo! Só para lembrar que a gente vai sortear o celular agora e mais tarde a gente sorteia uma TV de 43 polegadas no programa do Siqueira. Essa TV linda, maravilhosa que está aparecendo. E outra, domingão, no programa Encrenca, tem o quê? Onix! Dá uma olhadinha no... Olha isso! Pelo amor de Deus! Turbo maravilhoso! E no final, final do Festival de Prêmios, sai ela, Mercedes, classe A, linda, te esperando. Olha, olha esse logo, pai! Nossa, esse símbolo é lindo, né? É o logo da riqueza, não é não? Nossa Senhora! Bom, vamos para o que interessa? Vamos! Sorteio! Então, é um, é dois, é três e... foi! Vamos ver mais um ganhador aqui no Festival de Prêmios. A chave é sua. Eee... CPF 7, 6, 2, 8, 9. O finalzinho do CPF foi, 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 0, 4! Opa! Dá minha cidade, Rio de Janeiro! Pode, pode, manda lá para a gente, Carla! Um beijão para os cariocas, gente, que saudade do meu rei! CPF 7, 6, 2, 8, 9, final, 0, 4, saindo para a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro! Ô, saudade, pegar uma praia, né, Carla? Opa, gente do céu, o Rio é muito lindo, viu? Meu Deus do céu! É isso aí, mas que bom, e beijo, Sônia, também! E olha só, você que está em casa, gente, mais tarde a gente vai sortear uma TV de 43 polegadas. Lembrando que aqui no Festival de Prêmios, a chave é sua! Beijo, Sônia! Tá aí, beijo, Carla, beijo, Yudi, tá? Daqui a pouquinho eles estão na letra nacional, como se queiram junto, como vocês sabem, tem mais sorteio do Festival de Prêmios, Rede TV Plus, a casa é sua, a chave é sua, na verdade, e você vai faturar muita coisa legal, tá? O Vlad vai continuar aí o buchicho dele já já, sobre as calcinhas, mas você que já é assinante e interage com a programação da Rede TV, agora pode ter mais chances de ganhar no Festival de Prêmios, que toda vez que aparecer na sua tela esse QR Code, você pode ganhar inúmeros pontos, e a cada mil pontos acumulados, aí você ganha mais uma assinatura, e tem mais chances de ser sorteado no Festival de Prêmios, a chave é sua. Então, pegue seu celular, aponte a câmera para o QR Code, e ganhe agora 100 pontos. Mas atenção, você tem só 3 minutos para pegar a sua pontuação, e garantir a sua participação no Festival de Prêmios. Quanto mais pontos você acumular, mais chances você tem de ganhar. E vale lembrar que os pontos só valem para quem é assinante do Rede TV Plus, caso ainda não seja, assine já. Não saia da Rede TV, e daqui a pouco tem mais pontos para você. Tá certo? Vamos lá, a Buxicho vai contar esse preço dessa lingerie, né? Vou contar o preço da lingerie. Vamos lá. E a dona da lingerie, Sônia Abrão, vamos contar quem é a dona, quem está vestindo este conjunto de calcinha, sutiã, também tem cinta-liga, o Felipe falou 200 reais, 250? 250. Sabe quanto custa o sutiã? Quanto? 200 reais. Olha, olha, Felipe, você está realmente... A garçola... A calcinha como é? Ela é aquela garçolona, ou só com o fiozinho? Igual essa aí, como essa daí? Ah, essa daí tem um fio. Um fiozinho? Onde é que você está vendo? O filetinho, o filetinho. Filetinho cheiroso? Filetinho. Não é só o fio cheiroso, é o filete. Filete, é o complexo. Tem outras deliminações para a calcinha, não é estranho? Como é que você fala, Sônia Abraão? A calcinha, o filetinho, o fiozinho, o fio cheiroso, o que é isso? Foi você que falou! Foi você que falou! Não é, então... Esse é o filete, o sutiã, o que ele falou, 250, é 200. Esse daí deve ser 200. Porque esse é um conjunto, normalmente, acho que sem a cinta-liga, se fosse só calcinha e sutiã, de uns 500 reais. Você acha? 300. Mas agora, como sustentável, acho que não. A calcinha? Não, 80 reais. Está vendo? É, é sustentável. Eu estou perguntando lá no meu Instagram, no arroba Vladimir Alves, se é caro ou barato. A calcinha é 80. É barato, certo, do preço que normalmente são esses conjuntos não feitos de forma sustentável, não usando material sustentável. Aí está mais barato, o que não quer dizer que não seja caro ainda, né? É que a calcinha troca mais, né, do que... Por isso que é mais barato, não é? É 80. Eu vou responder essas perguntas. Não é? O sutiã é 200. É, o sutiã é 200. Mais caro. A calcinha é só 80, porque tem que trocar com mais... Não é? É igual vocês trocam com éca. Ué, qual a diferença? Qual a diferença? eu tô sem hoje. E a cinta liga é 100 reais. Então 100. A cinta dá barata. Com 200. Não, 200, 280 mais 100, 380. O conjunto. Na lodínia. Tem esse daí que tem a cinta liga, que é 380, o conjunto. Tá. O outro cinza é 200, o sutiã e 80 calcinhas. São 180. Quem é a pessoa que tá usando isso? Quem está usando, quem está faturando agora durante a pandemia é Bruna Marquezine. Nossa, olha o corpo. Linda, né? Está faturando. Essa foto tá linda. Bendita é o petróleo que se transformou em combustível, que abasteceu todos os caminhões de cimento que construiu o hospital onde ela nasceu. É a meu... Não, Sônia. Não, não é possível. Pelo amor de Deus, cara. Agora tem... Bom, redes sociais. Vamos lá. Arroba Vladimir Alves me segue lá no Instagram. Maravilha. Tem mais uma boa indireta de Ana Maria Braga pra alguém no arroba Thiago Rocha BR Thiago com TH. Tenta descobrir quem é. Felipe Campos. Felipe H. Campos, anonista. Felipe Campos, oficial, canal no YouTube. Beijo pra vocês. Beijo, gente. Nós estamos indo embora. Até amanhã, se Deus quiser, 3 da tarde. Mais uma tarde é sua. Valeu.